E aí E aí Vai tomar da rede Ah o cara tá dando um tiro em cima Abster um avião inimigo Peguei Virou highlight pra largar a mão do seu otário Detefon Virou highlight pra largar a mão do seu otário Vai fazer panelinha? Vai tomar na boca Seu trouxa Vai lá comentar meu vídeo seu babaca do caralho Vai se fuder trouxa E aí